Me vi aqui, sofrendo por ti Depois de muitas noites em sua cama Confiei em ti, e fui muito feliz Mas cansei de ficar perdido Não, não vai embora, não Os pés, o risco, vou fazer o seu coração Talvez você volte pro meu colchão Não, não vai embora, não Estou envolvido nessa canção Pra nós você, como perfeição Tudo estranho, mas meu mundo desagou Seus brandos, como eu pude te deixar assim Sem sorrir pra mim, sendo que minha obrigação Era só te fazer feliz Eu te amo e te adoro, mas palavras só não basta omitir pra você E no final vou tomar carta, era você Esqueci de você, mas meu coração aqui dentro Ainda grita só você Eu vou ter que lutar Pra conseguir te conquistar Você será meu Não, não vai embora, não Os pés, o risco, vou fazer o seu coração Talvez você volte pro meu colchão Não, não vai embora, não Estou envolvido nessa canção Na nós você, como perfeição Tá, eu vou ter que lutar Mãe, 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 Mãe